Olá pessoal, boa noite, eu sou a Aurea Salamanca do canal Angola Fashion Channel. Nós estamos aqui no sexto aniversário da Aja Models, esperem que vocês estejam aí conosco ligadinhos. Para quem não sabe, a Aja Models é das maiores agências de modelos que nós temos cá no nosso país. Espero que gostem da nossa reportagem, então fiquem aí conosco. Um beijo e até já! Estamos aqui com a Karina Barbosa, um ícone da moda de Angola, que vai nos deixar uma felicitação para a Aja. Olá, muitos parabéns à Aja Models, seis aninhos, está na hora de entrar para a escola, não é? Se fosse um pequenito, é importante caminhar a trabalhar, continuar com gava, com perseverança, porque só assim se vai longe. Um beijinho e muitas felicidades! E dando um giro aqui pelo evento, encontramos o Francis Boy, que vai deixar uma mensagem ao Aja. Bem, eu desejo ao Aja muitas felicidades. Primeiro por ter aberto uma agência que tem um progresso muito grande. depois que continue a fazer o seu trabalho, que dê tudo certo, precisa-se de muito empenho, responsabilidade, para que se tenha um trabalho muito afincado e sucesso, não sei como se fala em português, bem-sucedido e que mais anos de existência tenha a sua agência e ele próprio com mais anos de vida para que possa sustentar a sua agência e que os modelos estejam sempre empenhados em dar o máximo para que a agência vá o mais longe possível, porque é uma das melhores da Angola e tem mostrado bases para isso. Ok. Francis, um passarinho contou um bocadinho que tu jogas de futebol. Sim, claro. Já jogo desde há muito. E sempre foi um bom sonho ser um jogador de futebol. Ah, sério? Nunca pensei em cantar, né? Tá bem, meninas. Então já sabem. Agora só mais uma questão. Joga onde? Passar do Petro. Então já sabem. Quando tiver jogo do Petro, corram lá para o campo que ele vai estar lá na torcida. É isso, meus amores. Um beijinho, Franço. Obrigada. Bem-vindos ao novo jogo. Thank you. Obrigada. Aja, parabéns pelo sexto aniversário da tua agência. Espero que continuas assim, esse jovem talentoso, a dar oportunidades aos jovens e sucessos. Obrigada, Armando Jorge. Aja, muito parabéns a Aja pelos seis anos. Acho que cada ano é uma conquista, né? E estamos super orgulhosos de tudo o que ele conquistou e da trajetória toda. A Aja Models começou do nada e hoje tem a dimensão que tem. Então, meus parabéns. Nós te amamos muito e estamos aqui para te apoiar. Ok, muito obrigada. Feliz aniversário, Aja Models, que temos mais anos e anos de sucesso. Eu faço parte da Aja Models, graças a Deus. Melhor agência da Angola, hoje, claro. E, bom, o que eu desejo é muito as felicidades e que haja mais e mais trabalhos para a gente fazer, é claro. O que nós queremos é sempre trabalhar mais, né? Obrigada. Aja, parabéns. Felicidade, tudo de bom. Continuo a ser esse profissional com garra, com vontade de fazer e brilhar os seus agenciados e aquelas pessoas que, de alguma forma, também fazem brilhar Angola, né? Porque somos angolanos, estamos aqui. A Aja Models, aliás, é uma empresa que faz tudo para dar valor a muitos jovens que, às vezes, acham que já não tem alguma oportunidade e tudo mais. Então, tudo de bom. Saúde, paz. E que esses seis anos, serão sempre de uma meta para conseguirmos alcançar outros e outros, muitos, muitos, muitos anos de vida na agência. E continuam com a garra, com esse carinho. Tudo de bom. Estamos juntos. Eu dou os parabéns à Aja Models. Sei que não é fácil. Seis anos, não é seis dias, muito menos seis meses. E agora a crise é Angola, né? Mas, muitos parabéns, Aja. Muitos parabéns mesmo. Muito obrigada. Espero que eu aproveite bastante a sua noite e está com um look muito bonito. Todas estas conquistas, todos estes anos, não são apenas meus, não são apenas dados, não são de todos nós, enquanto acompanhamos. E eu fico muito feliz, porque eu gosto de ver vocês terem aqui a esta noite, mas é isso mesmo. Acho que nada destino mesmo, só que eu sou, cada um de vocês, que nos estivesse acompanhando até aqui. A gente, para o Adjomara, muitas felicidades, paz, carinho, amor e responsabilidade. A noite. Desejo toda a felicidade de Aja Models. Eu tenho acompanhado, desde o primeiro ano, a sua trajetória. E é muito brilhante o que a Aja faz pelo mundo da moda aqui em Angola, em exterior, e tudo. E desejo tudo bom e que este ano seja mais um dos melhores eventos dados pela Aja Models. Querida, estamos aqui na Passarela Vermelha do evento da Aja. E olha quem nos encontramos. Ivo Cabo Senudo. Ele vai deixar uma felicitação para o Aja. Ah, para o Aja. Para a agência ou para o Aja. Então, o que é que escolhe? Eu, para a existência, ok. Não tenho muita palavra, tenho que parabenizar, né, por mais um ano de existência dessa agência, a Crida, pelos Angolan, de não ser. E continue a fazer estournação de meninas e rapazes concretizados e pagar. Eu não falo muito. Ok, obrigada. Umas palavrinhas, então, para parabenizar o Aja, pelo sexto aniversário. Que continue a trabalhar ordentamente com a dedicação, a humildade que ele tem tido e que tudo vai correr bem. Queres-me deixar uma mensagenzinha para a agência, já que está comemorar também o seu sexto aniversário? Bem, eu não vou deixar para a agência, eu vou deixar diretamente para o Aja. Meu mano, força. Quatro anos e crescemos muito. E de certeza que só tu sabes pelo que temos passado. Muita força, coragem. Tais-te parabéns. Desta vez... Muito obrigada.